Estou eu aqui nesse vídeo para falar sobre óleo de rosa mosqueta e seus benefícios, assim como eu falei do uso da água oxigenada que está dando o que falar para mim ainda, pessoal, se questiona bastante coisas, mas enfim, não vou entrar no uso do óleo da água oxigenada porque não é isso que eu vou falar, né gente? O que é esse óleo, gente? Eu vou mostrar para vocês esse aqui, ó é o óleo de rosa mosqueta, esse é da Herbarium, ele não é muito baratinho, eu paguei R$24,00, só que ele vale tudo isso eu já usei mais ou menos isso aqui, ó, tá? Tem 30ml, esse é da Herbarium, a caixinha eu acabei jogando lá fora, tá gente? Tá, o que eu tenho para falar sobre esse óleo? Ah, gente, o que é esse óleo? Esse óleo é obtido da semente dessa rosinha que tem na embalagem, assim, dessa rosinha rosa aqui, tá? Que é rico em vitaminas, ácidos graxos e pigmentos carotenoides, tá? Tipo vitamina C, aqueles ácidos linoleico e outras coisas mais, tá? Principalmente vitamina C, então é ótimo para a pele, tá gente? Ótimo para a pele E todas essas propriedades dele, né? São responsáveis para a hidratação prolongada E principalmente regeneração, tá? Regeneração Que é o que a gente mais quer, tá? Regenerando a pele da gente, né? Que isso, propriamente dizendo, né? Ajuda a rejuvenescer, né gente? Quais são os benefícios dele? Gente, ó Pra estrias, tá? Previne, principalmente Previne E ajuda também aquelas recentes, aquelas vermelhinhas Geralmente quando elas começam, que elas arrebentam, né gente? Que na verdade, né? Assim, rasga o tecido, né? Da pele ali Ela tá vermelhinha Ela é mais fácil de ser eliminada a estria nessa época Olha, uma gotinha do óleo de rosa mosqueta Mais uma gotinha de óleo de amêndoas É ótimo, então mulheres grávidas também podem usar Tá? E pra fazer massagem Eu só digo pra vocês que é bom vocês fazerem no período noturno Apesar de que Ah, Gess, não é oleoso? Não é gorduroso? Não Não é gorduroso A textura dele é fina Acreditem Quem tiver em casa Isso aqui é produtinho do tempo da vovó, né gente? Ele parece oleoso, mas não é Não é grudento, nem meleca E ainda rende muito Eu já usei muito, vocês não tem ideia Tantinho aqui Vocês não tem ideia o quanto eu já usei Porque basta uma gotinha pra ele fazer Pra ele render bastante Pra passar em cicatrizes Eu tô usando as minhas cicatrizes da minha cirurgia da coluna Que ficou, como foram duas na mesma incisão, né? Dois cortes na mesma incisão Ficou feio, eu tô passando, tá? Eu já notei que tá melhorando, tá? Ainda mais que Pessoas de pele escura e negras Têm tendência a ter queloide, né gente? Então assim, eu tô evitando pra não ficar essa marca muito, muito feia Assim, ó E realmente tá resolvendo, tá? Resolvendo melhor do que outros produtos caros que eu já comprei, tá? É... Pra quem fica assim, ó O inseto pica e fica aquela marquinha É ótimo É ótimo Eu até não sabia disso Fiquei sabendo agora E a minha filha tem sérios problemas com picada de mosquito Eu vou passar a usar nela Tanto antes Tanto antes como depois da picada Quando fica aquela marquinha, tá? Então assim, ó Ele é muito bom Porque ele repara essa parte da epiderme Que é a parte de cima da pele Né? Porque são três camadas A epiderme A derme A segunda E a terceira A hipoderme O que importa pra gente, né? É cuidar da epiderme Essa parte de cima da pele Pra queimadura As marcas de queimadura Então basta uma gotinha Duas Fazer uma massagem ali E deixar Só uma coisa, gente Não peguem sol Por favor Não peguem sol Lavem Vocês podem ir pro sol normalmente, tá? Ajuda a dar flexibilidade Elasticidade pra pele Pra manchas de acne Aquelas de varicélula, né? De catapora Que fica aquelas manchinhas Passar Pra alergia Né? No caso de alergia Vocês podem até assim, ó Como é um caso mais Um caso a parte Vocês podem questionar O dermatologista de vocês antes, né? É... Pra unhas As unhas frágeis E principalmente opacas Sem brilho Passa na unha, assim Faça um teste Pra reduzir pó Eu tenho uns pólozinhos abertos Tô passando Notei a redução Apesar de eu estar usando o bitanol Tá? Pra pele ressecada Pra pele ressecada O que eu recomendo, gente? Ó Isso aqui, ó É... Glicerina Paguei R$2,81 Uma gotinha Tá? De óleo rosa mosqueta Mais uma gotinha De glicerina, tá? Põe na mão Assim Põe na mão Passa Lava de manhã De manhã Como se fosse um sabonete Com óleo de rosa mosqueta Ajuda bastante Isso é nesse tempo de umidade Assim que a pele Fica um pouco ressecada Eu tenho a pele oleosa Só que certas partes Ela resseca, né? Por causa da umidade Do calor Mas agora é na primavera, né menina? E no inverno também, né? Que é muito importante É... Então melhora muito A textura Principalmente da pele oleosa Porque a pele oleosa Geralmente ela tem a tendência De ser grossa, né? De ser grossa E melhora a textura Pesar, senhoras e senhores Você pensar Ah, mas pele oleosa? Não Pra pele oleosa também Né? Tá aqui eu, né? Daqui a pouco vocês vão falar assim Ó G100.000 E 1 utilidades Do óleo de rosa Mas é verdade É verdade Vocês podem pesquisar Na internet Eu acredito que outros blogs Outros canais Vão falar a mesma coisa Que é verdade, tá? É... Vocês podem estar misturando ele Com óleo de amêndoas Tipo Se vocês forem usar bastante Principalmente as grávidas Ou quem quer prevenir É... As estrias Misturem com óleo de amêndoas E façam É... Massagem Tá? Que resolve Ajuda bastante, tá? É... É... Só usassem de preferência Na hora que vocês forem dormir Tá, meninas? E não tomem sol Com o produto E o cabelo Né? Já que o meu canal Mais é sobre o cabelo Né, gente? É... Eu fiz um teste Tá? Que o meu cabelo Andava assim, ó Muito ressecado Então assim, ó Na hora de passar o enê Eu tô passando ele Nas pontas, tá? Eu ponho, ó Vou até botar aqui pra vocês, ó Eu vou botar uma gotinha, tá? Olha, gente Ó Uma gotinha só Estão vendo? Ó Acredite se quiser, ó Vocês olhem Pesquão, olha Não sei se vocês conseguem visualizar Ó E eu passo nas pontas Na ponta do cabelo Na ponta do cabelo Enluvando, assim, né? Ó Na ponta do cabelo Acreditem Se quiserem, né, gente? É... Ó Vocês podem olhar Eu vou olhar a minha mão Pra vocês verem Que não tá oleosa Olha Se fosse um óleo Um óleo normal Igual azeite Qualquer outro óleo Óleo de amêndo Daria aquela coisa oleosa Não, gente, ó Além do cheiro ser muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Quando eu passo Geralmente no meu marido Elogido Assim Mano, tá com cheirinho Gostoso Tem mais que misturar no hidratante Vocês podem estar misturando no hidratante, tá? Na hora que for passar, ó Passa uma gotinha E passa no... Ajuda muito, tá? É... Outra coisa que eu passei a usar Eu tô botando ele em tudo agora Já que serve pra muitas coisas Eu tô passando ele em tudo Na base Uma gotinha na base Uma ou duas gotinhas na base Na hora de passar a base, tá? No rosto Antes Às vezes eu passo antes Depois passo o pó Só Geralmente, né? Quando é uma coisa mais rápida, né? Assim Geralmente é à noite, tá? Pra não tá saindo no sol Que isso aí E... Assim Pra terminar, tá? Meninas Pra quem tá com o cabelo muito ressecado Muito ressecado Gê, meu cabelo tá muito ressecado Tô passando ele Tá ressecando demais Então, uma super dica Super dica Passa ele em todo Dando distância aqui, ó Da raiz Passa ele Pode passar, tá? Vai passando Passa Mais ou menos Eu vou dizer assim Mas... Pra cada... Uma gotinha pra cada mecha Tá? Uma gotinha pra cada mecha Assim, tá? E deixa uns 10 minutos E depois lava Lava normalmente Como vocês fazem as coisas de costume Tá, gente? E depois vocês me digam pra mim Qual foi o resultado Tá? Eu vou tentar fazer um vídeo Passando ele Lavando pra vocês verem o resultado Mas assim, ó Eu acredito que vocês não vão conseguir visualizar Então, eu acho assim, ó Pra quem tá com problema de ressecamento É... É ótimo Tá, gente? Eu acho que... Se vocês pesquisarem Vocês vão saber, assim, ó O óleo de rosa mosqueta Ele aparece no ranking De um super alimento Né? Antioxidante Contra radicais livres E outra Tá lá nas prateleiras Das farmácias E a gente quase não dá Assim como a água oxigenada Tá? E aí, por que que eles não divulgam, gente? Por que que eles não falam bastante dele? Por quê? É barato Esse aqui não é tão barato Quanto a água oxigenada Que é outros benefícios, né? É usado pra outros fins Mas, é... Comparado a alguns cremes E se vocês notarem Alguns cremes caríssimos Que contém óleos É... Pra pele Eles contém óleo de rosa mosqueta E por que não usar o produto purinho? Se eu tenho acesso a ele Ele é muito mais barato Do que outros cremes hidratantes caríssimos Por aí Então é isso aí, meninas, tá? Espero que não tenha ficado muito longo, né? Ah, e antes que eu esqueça Peraí, antes que eu esqueça Mais uma dica pra pele Esse, pra pele Óleo de rosa mosqueta Hipoglose E Bepantol Tá, gente? Os três Isso aqui é pra quem tem a pele muito ressecada Então, ó Uma gotinha, né? Um pontinho de hipoglose Um pontinho de óleo rosa mosqueta E um de Bepantol Faz uma mascarazinha Quem quiser, tá? Faz uma mascarazinha Passa Principalmente nessa zona aqui, né? E deixa na pele Depois lava normalmente E pronto, tá? E veja o resultado Daí confiram o resultado, tá, gente? É uma ótima Máscara de hidratação Pra pele, tá? Beijo, meninas